Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente aqui no programa Pré-Enem da Seduc-RS. Eu me chamo Helenise Pereira e estarei aqui com vocês no componente curricular de Biologia. Partiu passar? Bom, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros, estou vestindo uma camiseta de cor magenta do Pré-Enem, do programa, calça jeans e bota. Bom, aqui no estúdio nós temos um longo panel branco e dois monitores. Temos também as nossas professoras e intérpretes de Libras, professora Lucy Meia e professora Suzana. Se embora então, gente, vamos lá com a aula de número 12. Organelas em ação. Bom, organelas, gente, são pequenos órgãos que compõem as células, que formam as células. Então, aqui eu coloquei algumas imagens de engrenagens para representar, então, uma representação das organelas. Por exemplo, as engrenagens têm de várias formas, tamanhos, mas todas elas são importantes para um bom funcionamento de algo maior. Assim são as organelas. Cada uma tem a sua especificidade, sua característica, seu tamanho, mas todas elas trabalham juntas, unidas, para o bem do organismo, para a formação da célula e, posteriormente, a formação de um organismo. Então, as células, as organelas vão formar as células. As células, eu costumo dizer que é o tijolinho da vida, é a unidade estrutural e funcional de toda a vida. É como se fossem tijolinhos ali, como está na imagem, o pedreiro colocando os tijolinhos para montar uma estrutura maior, uma parede, por exemplo. Então, aqui são como se fossem as células para construir, então, os tecidos, os órgãos, os sistemas e um organismo. Bom, eu vou começar falando também sobre a teoria da endossimbiose. Ela foi bem popularizada através da cientista Lynn Margulies, lá em 1981. O que ela diz, essa teoria? Endo, já a gente nos remete adentro. E simbiose é uma relação ecológica, onde ambos, todos os envolvidos, aqui nesse caso duas ou três partes, indivíduos, são beneficiados. Nenhum é prejudicado. Então, aqui é uma teoria da origem da célula animal e da célula vegetal. Então, lá nos primórdios da vida, então, existia um ser procarionte aeróbio de vida livre. Então, aqui, representado pelas bolinhas amarelas. E aqui, procariontes fotossintéticos de vida livre. Esses aqui, eles fazem fotossíntese, por isso fotossintéticos. E aqui, um ancestral procarionte, uma célula procarionte. Então, essas células menores aqui, esses seres procariontes, eles acharam nessa célula maior um abrigo, que principalmente vai deixá-los em segurança, proteção. E aí, eles entraram na célula, tá? Eles vieram para o interior dessa célula buscando proteção, abrigo. Não buscando, porque eles não estavam querendo um objetivo, né? Eles viram, estavam em vida livre lá, viram que aqui poderiam sobreviver melhor, né? Por escapar das ameaças externas. Então, foram obtendo sucesso aqui no interior dessa célula procarionte maior. Assim, gente, essa célula maior, ela percebeu que esses seres procariontes menores, eles forneciam energia para ela. Então, em troca da proteção, né? Que esses procariontes menores tiveram, essa célula maior também foi beneficiada, porque esses seres maiores forneceram energia para essa célula maior poder desenvolver melhor e mais. Certo? Então, esses procariontes pequenininhos aqui evoluíram, esses aeróbios se tornaram, se tornaram, se tornaram mitocôndrias. E esses fotossintéticos tornaram-se cloroplastos, né? Os plastídeos, principalmente cloroplastos. Aqui, o núcleo da célula. Então, as células, então, sem os cloroplastos, sem os plastídeos, surgiram a célula animal, as células animal. E as células com esses procariontes fotossintéticos, né? Que se tornaram cloroplastos, então, surgiu a célula vegetal. Até porque os cloroplastos ali são responsáveis pela fotossíntese, né? Então, essa é a teoria da endossimbiose. Falando, então, em célula animal, vegetal, vamos falar também sobre a célula bacteriana, que é uma célula procarionte. Para vocês verem bem visualmente aqui a diferença, tá? Bem visual. Então, nós vemos aqui uma célula animal e uma vegetal. Vamos comparar elas aqui um pouquinho. Olha a vegetal. Tem a parede, ó, que vai revestir o lado exterior da célula. A animal já não tem, ó. Só tem a membrana. Aqui, nós vemos uma estrutura bem grande, chamada vaculo. Então, também, bem característica da célula vegetal, que a célula animal até tem, mas tem bem pequeno, não é tão desenvolvido. O que mais? Os cloroplastos, né? Também são característicos da célula vegetal, os plastídeos. Então, a célula animal não tem. Se tivesse cloroplastos, plastídeos, os seres eucariontes, os animais, por exemplo, os seres humanos faríamos fotossíntese. Imagina que incrível. A gente, com fome, quer se alimentar, vai lá para o sol e se alimenta através da fotossíntese. Mas não, nós não temos os cloroplastos para fazer fotossíntese. A gente até largateia no sol para pegar uma energia. Mas essa energia a gente não consegue converter em energia orgânica para se alimentar. Isso é só as plantas mesmo, as algas. Então, aqui, olha a diferença do animal para vegetal. A vegetal é bem mais complexa, tem mais estruturas. Temos aqui a célula bacteriana, que não é tão complexa, mas é muito eficiente também. Ela tem, então, material genético. Todas as células têm material genético, né? Que é o DNA ou o RNA. Então, tem um núcleo, a célula vegetal e animal tem um núcleo bem delimitado por membrana. A célula bacteriana já não tem o núcleo delimitado por membrana. Então, o material genético não fica juntinho ali, ele fica mais disperso, mas não é disperso. Ele não tem uma delimitação. Então, tem alguns ribossomos, que também as outras células têm. Então, tem algumas peculiaridades, mas elas têm menos organelas que as outras células, tá? Então, essa aqui é uma célula bem ancestral, que é a célula bacteriana. Deu para entender a diferença aí? Básica? Então, vamos para a próxima. Bom, aqui são as organelas citoplasmáticas, as organelas celulares. Então, aqui é um resuminho, tá? Do que, de quais são as organelas e as suas principais funções, tá? Elas têm muitas funções, mas a gente acaba focando em algumas só, tá? Até para poder entender melhor o funcionamento da célula. Vamos começar aqui pela mitocôndria. Olha o jeito dela, como ela tem umas cristas, ó. A matriz mitocondrial, bem peculiar. Então, a mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, principal processo de obtenção de energia da célula. Então, a mitocôndria, quando a gente falar em energia, produção de energia, já nos remete, então, à mitocôndria. Temos os ribossomos, ó, são dois aderidos, tá? Então, os ribossomos, quando a gente falar em ribossomos, já tem que vir à mente a síntese, a produção de proteínas. Depois, o complexo de Golgi. Ó, ele é responsável, entre outras coisas, pela síntese de secreções e polissacarídeos. Ele também armazena secreções, tá? Então, ele é como se fosse o correio ali. Ele vai armazenar e depois vai distribuir as substâncias. Então, ele distribui tanto para o interior da célula, quanto para o exterior. Centríolos. Compõem o citoesqueleto e são importantes para a divisão celular. Então, é como se fosse o esqueletinho da célula, tá? Na hora também ali que a célula está se dividindo, ele ajuda a deixar tudo em ordem. Lisossomos. Ó, estão vendo como é que eles são? Cada um tem a sua morfologia, o seu jeitinho, a sua característica. Lisossomos aqui, ó. Ele é responsável pela digestão intracelular. Peróxissomos. Ele é responsável pela decomposição de substâncias tóxicas do organismo. Vamos lá para o retículo endoplasmático rugoso, aqui em cima. Ó, então nós temos o rugoso e o liso, tá? O rugoso, ele tem ribossomos aderidos. São umas bolinhas. Então, dá aspecto de rugoso, por isso que ele é chamado de rugoso, tá? Então, temos o rugoso e o liso, que não tem os ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático rugoso, a função dele é a síntese e armazenamento de proteínas, possui ribossomos aderidos à sua membrana. E o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pelo transporte de aminoácidos e síntese de lipídios e carboidratos. Então, ele fica bem pertinho do núcleo. Então, aqui é o núcleo, tem o retículo endoplasmático rugoso e o liso. O vacúolo nas plantas, né? Ó, ele é exclusivo das plantas, né? A função dele, ele vai atuar no controle de entrada de água e reserva de substâncias também. Um exemplo, a planta, ela tem uma maior resistência, assim, a ficar mais dias, a maioria das plantas, né? Terrestres, tem uma condição de ficar, por exemplo, mais tempo sem água do que, por exemplo, os seres humanos, né? Porque ela tem esse vacúolo bem desenvolvido que guarda água ali para ela ir utilizando. Então, ela vai guardar substâncias e também a própria água. Depois, nós temos os plastídeos, né? Que o mais famoso, o que a gente mais ouve falar é o cloroplasto. Apesar de ter o cromoplasto também e o leucoplasto. O cloroplasto, ele vai conter a clorofila, o pigmento responsável pela absorção de luz durante a fotossíntese. Depois aqui, ó, o principal para a gente ter na mente seria do leucoplasto, o amiloplasto. Que a função dele qual é? Reserva energética de amido, tá? Que é a fonte ali de energia da planta. Foram todos? Foram. Então, vamos para a próxima. Certo até aí, pessoal? Bom, aqui é uma representação se uma célula fosse uma cidade. Mas para a gente também entender melhor e poder gravar melhor as funções. Que são bem importantes vocês terem em mente as funções de cada organela, tá? Sempre, gente, olha, 90% das vezes nas provas do Enem, caem alguma coisa sobre organela, tá? Então, é batata, assim. Cai organela, sim, tá? De uma forma ou de outra. Então, é muito importante tu saber as funções de cada uma. Por exemplo, se numa cidade tem uma usina hidrelétrica, ela seria a mitocôndria da vida. Por quê? Porque ela fornece energia, certo? Então, tanto a mitocôndria quanto a usina hidrelétrica vão fornecer energias, então. Tá? Então, se na cidade tiver um restaurante, nas células seriam os lisossomos, que a função seria a digestão celular. Na cidade tendo alfândega, seria o complexo de Golgi, ou o complexo Golgiense, que vai armazenar, empacotar e distribuir. Se na cidade vai ter farmácia, geralmente tem, né? Seria representado, então, pelo retículo endoplasmático liso, que ele, uma das funções dele, é o metabolismo de medicamentos. Numa rodoviária, seria o retículo endoplasmático, em geral, o liso, o rugoso, que vai, a função dele, ele vai transportar pessoas, no caso, substâncias da célula. Uma biblioteca seria um núcleo, que ali no núcleo seria a central, central e armazenamento de informações. Então, ali a central de controle, ali o núcleo, seria a biblioteca que tem as informações, todas as informações. Hoje em dia, a gente pode trocar até a biblioteca, não, nunca trocaremos uma biblioteca, livros físicos, né? Mas a gente pode também, para gravar, a internet. Na internet, a gente tem muitas informações, quase todas. Então, central de armazenamento de informações, núcleo. Ruas. Na célula, seriam os microtúbulos, que seriam a interconexão, que cruzam a cidade, célula. Então, os microtúbulos, eles vão estar associados à movimentação, tanto de substâncias, quanto da célula, quando a célula se movimenta, através dos cílios, dos flagelos. Então, as ruas, por exemplo, são geralmente lugares bem movimentados, que a gente tem que até cuidar bastante, não atravessar umas mais, outras menos, mas todas temos que cuidar, né? As ruas, pelo fato de termos esse movimento. Então, está relacionado aos microtúbulos. As fronteiras, então, estão associadas à membrana plasmática, que vai estar associado ali ao controle de entrada e saída de pessoas, no caso das células substâncias. Eu vou focar nessa aula na membrana plasmática, tá, gente? Então, o que seria a membrana plasmática? O que é? Revestimento membranoso, muito fino da célula, que separa o meio intracelular, o meio interno da célula, do meio extracelular, o meio externo da célula. Funções, então. As principais funções da membrana plasmática. Permeabilidade seletiva, ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Interações celulares, né? Para interagir com, ela vai atuar também na interação com outras células. Conferir proteção e formato para a célula. Então, essas são as funções principais. Aqui, composição. A composição da membrana plasmática. Proteínas, as integrais e as periféricas. Aqui no desenho, aqui, por exemplo, é um pedacinho da membrana, um corte. Aqui é um meio intracelular, meio extracelular, meio interno da célula, meio externo. Aqui, então, temos uma proteína integral e uma proteína periférica. A periférica, ela fica mais na superfície da membrana. Agora que vocês já viram onde é que fica a integral e a periférica, vamos ver as funções lá. Integrais. Atravessam toda a estrutura da membrana, chamadas de proteínas funcionais. E realizam transportes do meio externo para o interno, né? Ou vice-versa. As periféricas, elas vão permanecer na superfície da membrana e são também chamadas de proteínas estruturais. A composição dela também tem fosfolipídios. Os fosfolipídios, então, são uma bicamada. Aqui na imagem, como se fossem duas camadinhas. Aqui, não sei se vocês conseguem ver uma divisão. Então, uma camada e duas camadas. Então, tem uma molécula anfipática, que tem uma parte que tem afinidade com a água e a outra parte não. Então, isso se chama anfipática. Aqui, a cabeça. Aqui, gente, eu não consegui uma imagem. Até agora estou lembrando, poderia colocar uma imagem só dessa bicamada para vocês. Mas aqui é uma bolinha e aqui é como se fossem duas perninhas, dois fiozinhos. Uma bolinha e duas perninhas. Então, essa bolinha aqui, ela é a cabeça, chamada cabeça, que é a cabeça hidrofílica. Ela tem afinidade com a água. E essa parte aqui se chama cauda. Ela é hidrofóbica. Essa não tem afinidade com a água. Então, isso se chama bicamada. Então, a composição dela também pode ser chamada pelo nome de mosaico fluido. Até porque ela não é uma camada rígida, ela não é uma membrana rígida. Ela vai ter movimentação constante de proteínas e fosfolipídios. As especializações da membrana plasmática. Decodificação de sinais químicos e físicos. Potencial de membrana para envio de sinais elétricos e junções comunicantes, GAP. Também, outras especializações. Glicocálise para reconhecimento celular. Então, glicocálise é uma camadinha que fica mais externo, que vai tanto proteger ali a célula, quanto reconhecer lá outras células ou o meio externo. atuando também na endocitose e fagocitose. Vai ter microvilosidades que são específicos lá do, por exemplo, no intestino, que tem as microvilosidades para aumentar a superfície ali de digestão e absorção dos nutrientes. junções aderentes e desmossomos que vai atuar ali na junção com outras células, para ficar mais juntinhas ou não. Bom, os tipos de transporte então da membrana, como é que entra e sai os nutrientes. Vamos começar com o passivo que eu acho que é um pouquinho mais tranquilo. Osmose. O que seria osmose? Gente, eu demorei um pouquinho aqui. O meu slime já se derreteu. Eu vou usar o slime hoje para mostrar para vocês o transporte de membrana. Eu estou vai pegar emprestado nas aulas os brinquedos da minha filha. Pois ela me perdoa. Bom, deixa o slime aqui paradinho, fica parado aí. Osmose. você já deve ter usado muitas vezes esse exemplo. A osmose já deve ter te salvado muitas vezes aí, gente. Sabe por quê? Está lá tomando um belo café. Virou o café na mesa ou em alguma coisa que não era para ter virado. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Virei. Geralmente a pessoa vai lá pega um pano e vai lá e tenta consertar o erro, né? O acidente. Tem erro, acidente. Aconteceu um acidente? E nem a mágica, né? O que aconteceu? Sumiu? Não, não sumiu. Passou do meio menos concentrado do mais concentrado. Isso é osmose, gente. Então, atua com substâncias líquidas do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ponto. Então, isso a célula também faz. A membrana plasmática faz. Então, esse tipo de transporte aqui, ele é passivo porque não tem gasto de energia nenhum da célula. Certo? Então, osmose, ok? O próximo, difusão. Nós temos difusão. Simples e facilitada. Vamos ver a simples. Gente, para a biologia a gente tem que usar a imaginação também. Imagina que isso daqui é a membrana. Esse slime aqui se transforma em membrana agora na imaginação de vocês. Isso daqui vai se transformar em célula, tá? Vejam agora uma célula gigante. Claro que isso aqui não está num tamanho normal. Célula só dá para ver através do microscópio, né? Mas imagina que aconteceu alguma mutação muito forte. Essa célula foi aumentada, está gigante. E a membrana também está gigante. Vamos lá. A membrana está envolvida na célula. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vamos fazer o que mesmo? A difusão simples. Uma difusão simples. quero que vocês prestem atenção no interior da célula, tá? Aqui dentro. O que vai acontecer aqui dentro? Na difusão simples, as substâncias do meio externo, o que vai acontecer? Olha lá dentro da célula. Pum! Foi! Entrou! Sem gasto de energia sem nada de muita novidade, assim, passou pela membrana. Isso é uma difusão simples. Na difusão facilitada, é o seguinte, vamos lá de novo, vai haver uma proteína envolvida, tá? faz de conta que você quer uma proteína, que vai auxiliar a substância do lado externo, vai auxiliar a substância do lado externo, olha aqui, vai passar através dela para o lado interno. então, eu coloco aqui, pode levantar um pouquinho mais, aí, vou colocar aqui na entrada, isso, e aí vai auxiliar, ó, vou largar aqui, vai auxiliar na passagem para o meio interno da célula. Essa é uma difusão facilitada, facilitada pela proteína. Depois nós temos o transporte ativo, que ele vai ter, então, o gasto de energia, aí vai gastar energia. Temos a exocitose, que é a passagem do meio interno da célula para o meio externo, e temos a endocitose, que é do meio externo para o interno, para dentro, para o interior da célula. A endocitose, nós temos duas, que é a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é com partículas, a pinocitose é mais com coisas líquidas ou já dissolvidas. tá? Então, a fagocitose, a substância vai entrar na célula e vai, está lá entrando, e ela vai estar formando lá dentro uma vesícula. Está vendo que o slime está levando ela? Bem devagarinho. É formada uma vesícula da membrana. tá? Então, entrou. Então, gente, isso é uma fagocitose. Depois, nós temos as bombas de sódio, potássio e cálcio. Gente, eu peço desculpa para vocês. Na próxima aula, eu vou abordar, então, algumas questões do Enem relacionadas às de hoje. Não deu tempo por causa dos nossos experimentos, mas espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e forte abraço!